A Baixada de Luta Será que Deus esqueceu de mim dos irmãos? Vida, vida, vida de cão Será que Deus esqueceu de mim dos irmãos? Será que Deus esqueceu de mim dos irmãos? Quando amanhecer peço em oração Que Deus me livre das ondas da escuridão O sofrimento já virou rotina Como agonizante a surpresa da vida Não sei se vou pro céu ou se vou pra treva Só sou mais um guerreiro no meio dessa guerra E ao contrário dos meus irmãos Bateu mal saudade no meu coração Meu calibre pesado é o microfone na mão A minha munição arrima em ação E dessa forma vou rompendo a barreira Dessa vida Dessa vida Oh vida de cão Vida, vida, vida de cão Será que Deus esqueceu de mim dos irmãos? Será que Deus esqueceu de mim dos irmãos? Vida, vida, oh Vida de cão Será que Deus esqueceu de mim dos irmãos? Será que Deus esqueceu de mim dos irmãos? Abaixado sabe o luto Chora a comunidade Quem não conhece neném da tatuagem Cultura é arte e não pode ser vencida Como é embaçado essa triste vida O mano boladão Com a latinha na mão Quem não conhecia o parceiro sapão Foi mal saudade dos meus amigos Fé em Deus Esteja com Deus parceiro periquito Vida de cão Vida de cão Vida, vida, oh Vida de cão Será que Deus Será que Deus Será que Deus Seu parceiro de cão Vida de cão Será que Deus Seu parceiro de cão Vida de cão Será que Deus Seu parceiro de cão Vida de cão É dentinho da minha aula Lá da lado, tá ligado? Até hoje a favela sempre chora, tá ligado? Sempre vai chorar, tá ligado? Mota e cena no coração Fé em Deus É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis É nóis